Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, bora acompanhar então algumas coisas que estão acontecendo na Grand Conquista, que não são muitas, tá? Por isso que eu não estou trazendo tantos vídeos. O Riette realmente está meio fraco, né? Por assim dizer. Mas vamos trazer alguns detalhes aqui de algumas coisas interessantes para quem está acompanhando o Riette vai entender, beleza? Então deixa o like e se inscreva no canal. Muito importante a participação de vocês aqui. Bora lá então, vamos ver. Eu sinto o seguinte. Eu não estou influenciando em porcaria nenhuma do teu jogo. Você faz o que você quiser. O que eu te digo é o seguinte. Quando eu vejo uma coisa que, tipo, é muito nítido, sei lá. Ele está com o colar do dono. Ah, achei. Bom, como estava bem claro ali, estava escrito ali para vocês, né? O Caio está usando o colar de dono da Edilane, né? Para você que não entende, a Edilane e o Caio meio que são uma dupla ali no jogo, né? Já está meio que definido dessa forma. E aí eles têm embates com algumas pessoas. A própria Elisiane, que também é dona junto com a Edilane, né? E aí, cara, o Caio tem uma movimentação de direcionar muitas coisas ali para a Edilane, né? Que é ele usar logo o colar de dona dela, tipo, como se ele, né, fosse o dono também. Coisa que não é verdade. E aí aquela parada de, pô, o Caio meio que direciona todas as decisões da Edilane, né? Edilane sempre é a sombra do Caio e tudo mais. Começam a fazer sentido, né? Porque vai que é isso mesmo. Vai que o Caio realmente usa ela como fantoche. É possível, extremamente possível. A gente vai seguir acompanhando, não esquece de deixar o joinha e se inscrever nesse canal.